E finalmente saiu, e olha só, o anime do herói que se apaixona pela vilã, é isso mesmo, ele se apaixonou pela vilã, e olha só, os dois não são qualquer herói e qualquer vilã não, o anime é muito legal, tem que comentar sobre esse primeiro episódio, vídeo de impressões, começam as impressões aqui nos comentários, e não esquece de começar esse vídeo com um like, que é muito importante, além da sua inscrição, se você quer se manter atualizado nas notícias, mangás, curiosidades, e mais vídeos de impressões como esse aqui no canal, se inscreve aí, e um agradecimento especial aos membros do canal por sempre estarem me apoiando, pra quem não é membro ainda, vire membro e você vai ter acesso a vários benefícios, seu vídeo em combinações de mangás, chat dos meus que poder conversar comigo e outros membros, seu nome em todo vídeo, e muito mais, por 2,99 você já consegue ser membro do canal, quem puder se tornar membro, muito obrigado. Pois é, demorou, mas aconteceu, e a galera que é membro sabe muito bem, eu tinha dito lá pro pessoal que isso um dia iria acontecer, e tá acontecendo, né, isso é bom demais. E bom, o que acontece, temos aí a vilã, que é a Desumi, olha só, olha o nome, Desumi, parece que ela fala assim, desumilde, e o protagonista é o Fudon, parece Fudon, né, aquele palavrão, pelo amor de Deus. Os nomes são peculiares, peculiares. Aí o que acontece, ambos participam de uma, eu vou chamar de facção, tá, não é a forma correta, mas vou chamar de facção. E esses dois, eles são membros muito importantes, o Fudon, ele é um do herói, assim, que a gente pode dizer que é o mais forte dali, e ele é muito importante. E a Desumi, ela é uma vilã muito importante, e todos, né, tem a sua, a sua visão, né, todos eles, o pessoal vê eles de forma assim, meu Deus, sabe, cara. O protagonista, todo mundo vê ele, nossa, que incrível, o pessoal admira ele. E a Desumi, o que? Ela tem, né, uma visão ali do pessoal que tem sobre ela, o que? Que ela bebe sangue lá, mano, que ela caça de noite, é só maldade, ou seja, ela é uma vilã perfeita pra isso. Só que um porém, né, tem esse porém. O nosso protagonista, o Fudon, ele acaba se apaixonando por ela, exatamente isso, se apaixona por ela, o que é difícil acreditar, né, é difícil acreditar. Nem a Desumi, ela acreditou quando ele se declarou pra ela. E eu achei isso legal, fazia tempo, né, que o anime ele não consegue, pelo menos um anime assim, eles não mostram logo de cara como isso aconteceu, né. E foi o que mostrou nesse anime. Claro que começou com esses dois lá juntos, fingindo, aí quando alguém olha, eles estão numa luta assim, sabe, quando eles estivessem lutando ali há horas. E é incrível, cara, é incrível, é legal, mas assim, eu, se eu fosse você que tá me assistindo, se você não conhece a obra, tá assistindo ao anime pela primeira vez sem conhecer, eu recomendo que você não assista pra ficar esperando da obra, tá, da história, dessa questão aí, dessa briga que eles têm, tá, porque não dá pra levar muito a sério. O foco aqui realmente é o romance, então foca no romance, porque esse é o foco da obra, tá. Tem outras perguntas que o pessoal fica fazendo também sobre o romance, se o romance vai pra frente, o romance já foi pra frente, essa é a verdade, eles não tão ali só paquerando, flertando, não, já foi pra frente, então você não precisa ficar nesse papo. Claro que você, se você tá vendo, esperando aquele tipo de coisa que você, safadinho ou safadinha, quer ver, claro que, bom, não vai ter, cara, não vai ter, e mesmo se fosse ter algo assim, eles dariam a entender, mas não mostrariam, porque não é anime pra isso. Então assim, é legal, é muito legal, e o que eu acho bem engraçado nesse episódio, foi que mostrou aquele senhor, olha, o nome dele é até incrível, né, Big. O Big Gelato, ele acaba incentivando o Fudouk a se declarar, porque na cabeça dele, o Fudouk, ele só pensa em malhar, ele fica o dia todo só malhando. É ridículo, né, é meio ridículo, como é que o cara consegue ficar malhando horas e horas? Porra, não cansa não, mano, eu faço o exercício, assim, algum exercício, esse exercício, eu já fico cansado, mano, tá ligado? E isso vale pra todo mundo, tem gente que consegue fazer uma hora, assim, de exercício e tal, talvez até duas, né, o cara mais pica do mundo aí, né, a mulher mais pica do mundo pode fazer. Mas, o que ele faz ali é direto, mano, é o dia todo, então o maluco é absurdo. E quando ele descobre ali, que tem aquela ideia de que ele tá pensando em outra coisa, a não ser malhar, ele ficou impressionado, e ele incentivou. Só que o que ele não espera aí, é o quê? É que a pessoa que o Prudisha gosta, não, não é aquela pessoa que ele espera, ele pensa que é uma enfermeira, você viu? É engraçado que ele até fala, eu gosto de enfermeira. Danadinho esse cara, hein, mano. Então, ele se declarou pra vilã, a mais pica de todas. Então, ele disse assim, eu assumo a responsabilidade. Será que ele vai assumir mesmo? Porque quando ele descobrir, ele vai ficar surpreso. Também tem aí essa ideia aí de ser um Power Rangers, é, uma versão de Power Rangers. Porque, literalmente, é isso que passa pra gente, uma visão que a gente passa. Principalmente de quem é da época, né, quem não viveu essa época de Power Rangers, não vai entender muito bem. Mas o que me impressiona aí, é que em todo, todo vilão, ele fica esperando o herói ficar se transformando, né? Tá lá, os caras esperando eles lá se transformando. Ah, falando o nomezinho. A fruta é isso? Essa é pra vida? É a paz? Mas, aquilo ali demora muito, cara. O anime até dá aquela passada rápida, mas deve demorar muito, se fosse na realidade, pra botar roupa e tal. Então, assim, é absurdo. Mas, em relação ao romance, eu digo pra vocês, eu acompanho, que eu já disse pra... Aí é o quê? Que eu já recomendei pra galera, eu conheço a obra. É muito legal. O romance é bem divertido. É um romance que não tem só o foco no romance, tem a comédia, então, do jeito que a história vai indo, e o anime tá sendo adaptado muito legal. Então, vale muito a pena pra quem quer assistir, levando isso em consideração. Querendo esperar mais do romance, querer ver os dois juntos, enfim, vale muito a pena. As minhas impressões aqui desse primeiro episódio desse anime foram essas. Comenta suas impressões aqui nos comentários. Não sai desse vídeo sem deixar aquele like. É bem importante saber se vocês gostam desse anime e querem ver eu comentando mais vezes aqui no canal. E não se esquece de se inscrever se você é novo, pra você se manter atualizado sempre nas notícias, mangás, curiosidade e tudo desse mundo dos animes. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado e eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo.